Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Um empregado público que trabalhava em um estabelecimento penitenciário em São Paulo vai receber adicional de periculosidade. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Um empregado público prestava serviços a uma entidade vinculada à Secretaria de Estado da administração penitenciária e entrou com uma ação trabalhista para tentar receber o adicional de periculosidade. O empregado tomou como base uma lei do Estado de São Paulo. A norma concede o benefício aos funcionários públicos e aos servidores da administração do Estado que atuam em penitenciárias. A quinta turma do TST negou o pedido. Alegou que o autor da ação é funcionário público da administração descentralizada do Estado e neste caso não estaria protegido pela lei. O empregado recorreu à subseção especializada em dissídios individuais do Tribunal. O relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, entendeu que o empregado tem sim direito ao adicional de periculosidade. Isso porque, segundo o ministro, a lei que trata do assunto abrange os servidores públicos independentemente do regime jurídico a que eles estão submetidos. Ou seja, a norma se aplica aos servidores das administrações centralizada e descentralizada do Estado.